Ora cá, com Ailton Medeiros. Pagaram os atrasados porque apareceu um dinheiro. Apareceu dinheiro rápido na empresa e eles pagaram. Então mostra aquilo que a gente falou no vídeo que nós fizemos lá no terminal. Que eles estavam incitando esse manifesto de greve, atrasando os salários, para pedir o aumento da tarifa. Olha o absurdo. O SAF, ontem, sexta-feira, junto com o presidente da Indurbi, Dr. Valdeci, aprovaram R$ 4,50. Não podemos aceitar. Não podemos, de forma nenhuma, concordar com o aumento de R$ 4,50 quando não tem benefício nenhum para a população. A população está sofrendo. Está pagando muito caro. Paga hoje, sem o Vale Integração, o Passa Integração, R$ 7,60. Essa é a verdade. Porque quantas pessoas utilizam para ir para outras localidades? Estão no bairro, tem que ir para outro bairro e tem que passar no Passa Integração. E hoje, com os R$ 3,80, pagam R$ 7,60. Então, nós estamos com esse projeto do transporte alternativo, pesquisando, elaboramos um projeto, já está nas comissões para os pareceres e grandes cidades já utilizam. São José dos Campos, São Paulo, Itapecerica da Serra, Rio de Janeiro, já utilizam o transporte alternativo. E nós estamos propondo, não é um transporte alternativo contra as empresas, é um transporte alternativo contra o mau serviço prestado na nossa cidade. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.